Procurando aquelas vacas boas de primeira, né? Vaca leiteira, agora sou vaca bonita, vaca arrumada, hein? É só vir aqui na feira do gado de Campina Grande, parte das vacas, olha aí, hein? Olha aí como é que funciona, meu irmão, todas as três bonitas, né? É, tô comprando oito aqui, oito. Ah, você tá comprando oito, pra levar pra fazenda? É, pro Maranhão. Pro Maranhão, e vai dar, tirar aquele leite? Você faz o que com leite? Aí você vende leite ou faz o que, gente? E vem comprar aqui em Campina Grande. Não, sou daqui de Campina Grande, tem um amigo lá. Ah, quer dizer que você comprou aqui pra levar pra lá. Aí, tudo é um leite só, tudo é novilha, tudo em primeira cria, né? Tudo em primeira cria. Aí, vamos fazer ela, né? Ah, quer dizer que vocês vão fazer ainda, mas a gente tá vendo que... É, vaca de dez litros pra trás. De dez litros pra trás, só as vacas pequenas não são grandes, né? Umas novilha... Umas novilha, mas cresce muito, a segunda cria, terceira cria. Ela cresce um pouquinho mais, elas tão com biseu, hein? Tão, os biseus bons. Tudo com biseu, né? Já comprou, pode falar o preço? Comprei a seis mil. Ah, seis mil conto aí, pessoal. Ó, a seis mil conto. Agora são as novilhas aí bonitas, viu? Oito vacas. Essa daqui, essas daqui... Cinco aqui e três lá dentro. Ah, então, essas três aqui, ó. Essas duas aqui, a seis mil conto. Aqui, quer comprar aquela grande quantidade? É só vir aqui que tem. Meu irmão, aquele abração, que Deus abençoe. Vamos junto. Então, pessoal, vamos chegar por aí. Tá deixando você aí com os melhores vídeos das vacas leiteiras que encontramos por aqui. Pessoal, ó, mais uma vaca bonita aí, hein? Essa aí grande, essa é leiteira. Essa aí da raça chuite. Boa de primeira aí, vaca grande. Sabe quanto litro de leite dá pra tirar nela aí? Ah, para aqui, ó, xixarelá, vaca de dez litros. Xixarelá, se dá aquela raçozinha boa. Hoje é entre nove e dez. Hoje dá pra tirar entre nove e dez. Tá com uma bezerra já grande, né, meu irmão? Uma bezerra já grande, né? É raça chuite, viu? Você sabe aí que é boa, bem procurada aí pra turma tá tirando aquele leite, viu? É, vaca aí de primeira, bonitona aí, ó. Pra você ver como é que funciona os peitos. Tudo bonitinho, tudo em dia. Vamos tá procurando aqui e saber o preço, viu? Irmão, pedindo quanto? Sete mil e quatrocentos. Mas tem aquela conversa, né? Tem aquele chorinho. Tem a conta proposta, né? É, tem a conta proposta, Paulo. Aqui é pra levar mesmo, viu? Nova tem quantas crias, mais ou menos? Quatro crias. Quatro crias. Essa não engana ninguém, não, né? Essa daí é você que comprar, tá vendo aí, viu? É a feira do gado de Campina Grande, chegando aí nesse dia. É, meu irmão, 22 de março de 2023, meu parceirão Felipe. A galera vai chegando aí, é. Encontra assim, ó. Pessoal, estão nos assistindo em casa, né? E você diz, Paulo, eu quero ver umas vacas boas. Eu quero não só ver, eu quero ir na feira comprar, hein? Onde é que eu encontro? É o senhor Edmilson, viu? O senhor Edmilson, ele traz assim, ó. Ele diz que só traz boa aí pra galera tá levando, viu? Ele não traz qualquer uma, não. Ele diz, traz pra vender mesmo. O senhor Edmilson, essa é boa de leite, mano? Tudo é boa. Novilha aí, de primeira cria, ainda tá amassando ainda. Novilha aí, de primeira cria, ainda tá amassando. Todas as duas estão paridas? Essa tem miseria e essa é sem miseria. Essa é sem miseria, né? Essa daqui, pra galera ver que tem preço, Edmilson. Levaria por quanto? Cinco e quinhentos. Cinco e quinhentos. Essa tá solteira, viu, pessoal? Mas é tudo novilha aí, ó. Boa pra você aí, tá? Ainda fazendo ela. Essa daqui é vaca mais de 10 litros, né, senhor Edmilson? É, com certeza. Mais de 10 litros de leite aí. Tá com um bezerrinho, um ubo bonito aí, os peitos tudo funcionando. Primeira cria aí. Pedindo quanto, senhor Edmilson, nessa? Seis e quinhentos. Seis e quinhentos. E ainda tem conversa. Ainda tem conversa, viu? É procurar o seu Edmilson. Todas as quarta-feiras que ele traz assim, viu? Pra você tá levando aquelas vacas boas. De primeira, senhor Edmilson. Você deixa o telefone? Com certeza. Oito, sete, trinta, vinte, meia, meia. Aí, pessoal, ó. Liga lá se você vai comprar vaca boa. Dá aquela ligadinha pra senhor Edmilson. Pra você ver que não tem qualidade e tem preço, viu? Senhor Edmilson, aqui é abração, viu? Vaca boa tem em casa. Em casa tem. Tem um mó de vaca boa. Um mó de vaca boa. De vinte e cinco pra frente. De vinte e cinco pra frente. Aí, geralmente, tá trabalho pra trazer, né? Aí você vende pro telefone, né? É, vende em casa mesmo, viu, pessoal? Senhor Edmilson, aqui é abração, viu? Vamos seguir, vamos atrás de mais. Que tem, hein? Hoje tem umas vaca boas aí. Hoje tem umas vaca boas aqui, olha. Tem quanto aqui? Seis, né? Seis vacas, né? Peraí, tudo umas vaca boas leiteiras, né? Tudo boa aí pra tirar aquele leitinho. A partir de quanto dá pra levar aí, velho? Hoje. Cinco e... Como é aí? Opa, aí o boi passando, né? A partir de cinco, a partir de quatro e quinhentos, viu? Peraí, essa pequenininha aqui, essa daqui dá pra levar a quanto? Quatro e quinhentos. A quatro e quinhentos. Dá pra tirar a conta de leite na vaca dessa, velho? Não, seis, sete litros. Um ser litro, e daí? Uma vaca pequena não gasta muito, né? A quantidade de ração que você dá é menos, viu? E a gente vê que tá tudo com os peitos aí bonitinho, tudo com os peitos aí perfeitinho. A partir de quatro e quinhentos, é, Berinho? É só procurar aqui o Berinho, que você vai encontrar assim, viu? Olha. Berinho, essa daqui pedindo quanto? Essa daqui é seis mil. Seis mil quanto? Todas tão paridas. Quanto. Todas com bezerro aí, viu? Berinho, aquele abraço, viu? E continuando por aqui, viu, pessoal? Ó, chamando a atenção, os bezerros tão todos aqui. É seu Tuca trazendo sempre aquelas boas vacas pra você tá comprando mesmo. Aí, ó. Mostrar primeiro, pra daqui a pouquinho a gente tá perguntando o preço a seu Tuca, viu? Os bezerros tudo bonitinho, tudo já grandinho. Aqui, é. Aqui você tem vaca de todo preço. Seu Tuca, essa daqui é bonita. É uma nuvilha ainda. Quatro e quinhentos. Aí, Paulo, como é que funciona? Só quatro mil e quinhentos aqui, viu? Essa é menorzinha um pouquinho, seu Tuca. Vou dar quatro e quinhentos também. Quatro e quinhentos. Agora aqui um pouquinho. Essa daqui é um pouquinho vascada, né? Cinco e quinhentos. Essa aqui é cinco e quinhentos. É mistista de gi? É gi Holanda. Gi Holanda aí. É especial pra leite, viu? Essa dá pra tirar quantos litros de leite, seu Tuca? Vai ter um nove litro de leite na tirada, viu? Um nove litro de leite na tirada. E, seu Tuca, você deixa contado? Só na feira mesmo, porque você vê, viu? Porque você vê. Então, chegou aí, ó. É o Paulo do canal. Não fique parado. Trazendo você pra ver aí da sua casa, dos seus sofás. Vaca boa que encontramos por aqui. Seu Tuca se alimenta, já tem que dar um leitinho? Já estão comendo. Já estão comendo. Mas se tiver uma vaquinha, é bom dar um leitinho, né? É bom dar um leitinho. Dá um leitinho aí. Tem cinco biseu bons, seu Tuca, trazendo. Seu Tuca, mais ou menos a conta dá pra levar um biseu bom desse, né? Há quinhentos e cinquenta aí, pessoal. Ó, vê como é que funciona, viu? Só há quinhentos e cinquenta e seu Tuca tem negócio, né? Vai levar, como é o nome do pequeno, como é o nome do pequeno? Ô, Samuel, abraça aí pra Samuel, rapaz, Samuel. Vai levar aí pra botar no curral, né? Agora, ô, seu Tuca. O tio é meio seguro aí? É. Valeu, Samuel. Ó, o avô aí, a galera aí, vindo comprar mesmo, viu? Ô, Samuel. Pega no boi aí, Samuel. Vai aí, ó. Vinha, vinha. Aí. Agora o tio vai levar. Agora o tio vai levar. E o seu Tuca é esperto, vendedor, sabe aí que tem que começar apenas as crianças, viu? Aí, como é o nome do tio, como é o nome do tio. Ô, Marcelo, aí o Samuel se agradou, viu? Ele botou. Botou quanto? Pode falar? Quatrocento. Tá perto, tá perto. Tá perto. O Samuel se interessou? É um presente aí que o Titi vai dar pro Samuel. Então é assim, pessoal. A feira de cada é assim. A galera vem comprar mesmo, viu? Aquele abração aí, ó. Chegando aí nas vacas leiteiras, mas também você encontra Biseu, viu? Vamos junto. Sim, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo aí das vacas leiteiras de Campina Grande, viu? Você que quer vir comprar aí, é só vir aqui que aqui tem, viu? Aqui tem mesmo pra você tá levando. A galera aí lá de trás, aquele abração, é, é, rapaz. O pessoal aí, em busca de levar que era as vacas. Chegou por aí. Segue e se inscreve para mais vídeos. Vamos embora.